O que é internauta? Oi! Você aí, ó! Você mesmo! Você! Ei, você! Você mesmo aí, que tá do outro lado da telinha! Aguarde um minutinho que a gente tem um recadinho pra você! Casa Natura, a sua loja saudável. Rua Pereira do Nascimento, 237, em Guaxupé. Pétodo de emagrecimento 5S. Agende agora a sua consulta. Que móvel e imovelaria? Agende uma visita e faça um orçamento sem custo. Rapidinho, 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 rapidinho! Humãe Sushi, o melhor da comida japonesa. Faça o seu pedido. É rapidinho, mais rápido com ele. Brasão, espetos e cia. Espaço gourmet, com almoço e mermitex todos os dias. O que? Já acabou? Eu falei que era rápido, não falei? Então um bom vídeo pra você! Uma vez que moda é o conjunto de costumes e valores representados através do nosso estilo, nada mais chique que um belo e significativo projeto social. Nada mais justo, quando falando da capital nacional da Lingerie, que este projeto seja voltado à sustentabilidade, reciclagem e otimização têxtil. Justamente por isso que nós iremos abordar esse tema ainda tão polêmico, a doação da peça íntima, a doação da Lingerie. E esta grande empresária irá nos explicar por que isso não deve ser mais um tabu. E agora nós estamos aqui com Rodolfo, Rosana Marques e a Elisete pra falar sobre o projeto Amiga Recicla. Vamos quebrar este tabu e entender como isso tudo funciona. Nós vamos receber lingerie usadas, usáveis e doar pras mulheres carentes dos projetos que trabalham nesse sentido, como o Projeto Sertão. Rodolfo, o Projeto Sertão é o projeto que você traz junto com o Amiga Recicla. Conta um pouco pra gente como que é, como que funciona o Projeto Sertão. O Projeto Sertão consiste em levar pra o Sertão do país roupa, calçado, alimento, móveis. E agora o Projeto Amiga Recicla vem com essa participação especial no quesito lingerie. Então, nós estamos receptivos ao Projeto Amiga Recicla, especificamente na questão da lingerie. É uma proposta da nossa agência, a Sakei. A princípio eu estranhei, porque quando você fala em lingerie usada, existe realmente esse tabu. Será que alguém vai querer uma lingerie usada? O que eu vou fazer com ela? Gente, e vai resolver o nosso problema de todas as maneiras. Nós vamos desocupar as nossas gavetas. Com isso, nós não vamos mandar pro lixo. Ainda vamos levantar a autoestima de muitas mulheres que vão receber de muito bom coração essas peças. Vamos receber lingerie. Sabe aquela lingerie que está na gaveta e você não usa? Alguém pode usá-la e vai usá-la se você doar. E daí a gente vai passar por um processo de higienização e depois vai ser colocado o tag Amiga Recicla e ela será doada. E pra esse projeto funcionar, pra ele dar certo, a gente precisa da colaboração do pessoal, a gente precisa de doações. E nós estamos aqui com a Elisete, que ela é parcerona da UziUzi e colabora com essas doações. Vamos conversar um pouquinho com ela. Elisete, conta pra nós como você está vendo esse projeto, como você está recebendo a notícia do Amiga Recicla e como quer participar disso tudo e colaborar com isso. Boa tarde a todos. Olha, eu achei esse projeto fantástico, é uma inovação e eu sou parceira da UziUzi há mais de 10 anos. Então eu não só revendo, como eu também uso. E aquela lingerie que eu não uso mais, com certeza vai servir pra aquela que não tem usar. Estar no lançamento desse projeto, ser a primeira cliente a estar trazendo a minha doação, isso é fantástico. É um projeto realmente socioambiental que vai melhorar, levantar a autoestima de várias mulheres. Pessoal, as nossas modelos já fizeram as doações e nós estamos com mais doações para fazer. Vamos fazer as nossas? E é com imenso prazer que nós lançamos o projeto Amiga Recicla. Mais informações, acesse o site ou se use.com.br que vai ter todas as informações lá, tudo certinho. Faça a sua parte, doe seu lingerie, venha com a gente pro projeto Amiga Recicla. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então agora é hora de curtir, de compartilhar, de marcar os amigos e ficar conectado na Geminas TV. Alô galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E o seguinte, Geminas TV, clica e assista. E aí, gostaram do vídeo?